Os Dois Filhos, Uma História que Jesus Contou Este é Chico. Chico tem dois filhos, Pedro e Cauê. Um dia, Chico pede a Pedro para colher batatas no jardim. Pedro não quer fazer isso porque prefere jogar futebol. Então, Chico pede a Cauê e ele responde prontamente, sim. Quando Pedro está a caminho do seu jogo de futebol, ele fica triste por não querer ajudar seu pai. Então, ele volta para ajudá-lo. Quando ele chega ao jardim, nada tinha acontecido. Cauê não foi colher as batatas como prometeu. Então, Pedro colhe as batatas sozinho. Jesus contou essa história porque muitos dos seus seguidores eram criminosos antes. Por outro lado, muitas pessoas respeitáveis não queriam ouvir sua mensagem ou segui-lo. Para essas pessoas, ele queria deixar claro que não é importante o que você diz, mas sim o que você faz e que você o siga.